A Índia diz que documentário da BBC sobre o premier indiano Modi é peça de propaganda. Nova Delhi Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da Índia, classificou nesta quinta-feira como propaganda um documentário da BBC sobre o primeiro-ministro Darendra Modi que questiona sua liderança durante os distúrbios de Gujarati em 2002. O premier indiano Narendra Modi, Thompson Reuters. Modi era o ministro-chefe do estado de Gujarati no oeste quando o local foi dominado por distúrbios comunitários que deixaram mais de mil mortos à maioria muçulmana. A violência começou depois que um trem que transportava peregrinos hindus pegou fogo matando 59 pessoas. Acusado de fracassar e em conter os tumultos, Modi negou as cujações e foi generado em 2012. Após o inquérito do Tribunal Superior da Índia, outra prestição questionando sua regeneração foi rejeitada no ano passado. Classificando o documentário da BBC como uma peça de propaganda destinada a promover uma série de narrativas desacreditando o portavoz do Ministério das Relações Exteriores, Ainda Bakishi disse que viés, falta de objetividade e mentalidade colonial contínua são claramente visíveis nele. Isso nos faz pensar sobre o propósito deste exercício e agenda por trás dele e não queremos dignificar tais esforços, afirma ele em entrevista coletiva. A BBC contada para comentar disse que o documentário foi pesquisado rigorosamente e envolveu uma ampla grama de vozes e opiniões, incluindo respostas de pessoas do partido Baratiaia Janata BJP de Modi. Oferecemos ao governo indiano o direito de responder as questões levantadas da série. Ele se respondeu, recusou a responder, disse o porta-voz da BBC. Reportagem de Shivan Patel e Shaq Sheer Nayar em Nova Delhi. Sincron Primera